Boa tarde, Abel. Boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Último treino, um treino solidário. Treino aqui na Arena, palco do jogo de amanhã contra o Havaí. Quase 7 mil pessoas vieram assistir o Corinthians se preparar pela última vez nesse Campeonato Brasileiro, antes desse último jogo, a despedida, a saideira. E aí eu falei treino solidário, explico agora por quê. Cada ingresso pra entrar aqui na Arena pra acompanhar o treino foi trocado por duas garrafas de um litro e meio de água. Tudo isso vai ser enviado pras vítimas da tragédia lá em Mariana, em Minas Gerais. Uma atitude muito bacana do Corinthians. Jogadores também doaram, membros da comissão técnica também participaram doando água mineral pras vítimas dessa terrível tragédia. O Corinthians se preparou tranquilamente, fez festa com a torcida, que cantou o tempo inteiro, uma hora e meia de atividade. Tite fez um pouquinho de bola parada, jogadas ensaiadas e depois deixou o rachão comer solto, a rapaziada se divertir. O time não tem problemas, tem apenas a ausência do Jadson, que tá suspenso, e o Renato Augusto, que não joga mais nesse Campeonato Brasileiro. Teve um ano muito desgastante e, por isso, nesses últimos jogos, já acabou sendo preservado, segue trabalhando fisicamente no clube antes de entrar de férias. Quer a escalação do timão, Abel? Manda, manda, Brunão. Vamos lá, então. Cássio no gol, Fagner, Felipe Gil e Wendel, os dois laterais, foram titulares durante a maior parte do Campeonato. Voltam agora nessa reta final no meio de campo. Ralf, Elias, Rodriguinho e Luca, substitutos de Jadson e Renato Augusto, e o ataque com Malcom e Wagner Love. O Corinthians tá pronto, correndo atrás de pontos, hein, Abel? Já é campeão, mas quer bater a campanha do Cruzeiro, chegar a mais de 80 pontos que o time tem hoje pra se consagrar como a melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes. Mudança essa no Campeonato que aconteceu no ano de 2006. Amanhã a festa é aqui, Abel. Valeu, Bruno. Com certeza mais uma festa amanhã na Arena de Itaquera. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.